Tipicamente carregada de turistas, Veneza é agora uma cidade deserta. O surto de coronavírus fez com que as pessoas cancelassem viagens a Itália, um país com já 11 cidades em isolamento. Este fim de semana o número de casos aumentou em 50%, 1.700 casos confirmados, 41 mortos, 140 pessoas em estado crítico. Em Roma, uma igreja foi encerrada depois de o padre que ali celebra a missa ter sido confirmado positivo. As autoridades esperam um cenário pior, até porque as medidas de prevenção contra o vírus podem demorar semanas a fazer efeito. Itália é o país europeu com mais afetados com o novo vírus, França o segundo. Com 130 casos positivos, o governo decidiu encerrar o Museu do Louvre em Paris e proibir eventos ou encontros com mais de 5 mil pessoas. No Reino Unido, os 36 casos positivos levantam também alguma precaução. O governo está confiante no combate ao surto. É uma doença nova, mas é algo com o qual o nosso país consegue lidar. Temos centros de análise de última geração, um serviço nacional de saúde fantástico. Temos de superar isto e, acredito, vamos vencer este vírus. No resto do mundo, a China continua a ser o país com mais infectados, seguida da Coreia do Sul, com mais de 4 mil casos confirmados com o vírus. Desinfetar as ruas é uma das medidas do governo sul-coreano. Os Estados Unidos confirmaram, entretanto, a segunda morte desencadeada pelo Covid-19. Portugal continua a escapar ao surto, com nenhum caso positivo. O que está acontecendo no Brasil ?